Tá, bom, voltando, e aí, pessoal de boas, que é o Urso falando, e eu vou estar trazendo para vocês o Battletoads de Mega Drive, né, que é meio que um remake, não meio, né, é um remake do Battletoads de Nintendinho. Ele ficou um pouco menos injusto, um pouco mais fácil e tal, mas ele também tem seus desafios. Então, a categoria que eu vou estar jogando é o N%, né, que libera o uso dos warps, né, no caso. Então, o tempo do jogo, ele começa no momento que o sapo pisar no chão, sabe, então ali o tempo já vai poder começar. Então, deixa eu ver, vou começar aqui. Assim que o sapo pisar no chão, já pode iniciar o tempo, já. 3, 2, 1, 4. Aqui no começo, eu já tenho que matar esses pop os mais rápido possível para dar tempo de chegar ou pegar no primeiro warp. E assim a gente finalizou já a primeira fase e skipamos a segunda. O jogo tem diversos warps, assim, sabe, então a gente vai aproveitar disso, já que é N%. Aqui eu vou pegar só na vizinha de cima, porque eu tenho mais dificuldade de não perder tempo com as duas primeiras ali, que os quadradinhos eles podiam ficar soltos na tela e eu teria que buscar, então vai ser mais rápido. Também não vamos fazer falta esses quadradinhos. Aqui é só detonar os ratinhos, mesmo, fazendo aquele combo clássico do ferro totes, dois para frente, ataque, dois para frente e ataque. E aqui a gente começa a Turbo Tunnel. Bom, já não tem como falar sobre a Turbo Tunnel, essa Turbo Tunnel do Mega Drive, sem falar das diferenças que tem com a versão de Nintendinho. Em resumo, ela ficou mais fácil, sabe? Na versão de Mega Drive, eles basicamente aumentaram bastante a janela para tu desviar dos blocos, sabe, em relação ao do Nintendinho. Diria que, na do Nintendinho, tu é meio que obrigado a decorar o caminho, enquanto tu é Mega Drive e é possível tu passar dessa fase só na base da reação, sabe? Exatamente por conta das janelas que tu tem para poder desviar dos blocos. Eu não vou falar muito, que embora seja mais fácil, né, também qualquer distração é morte, sabe? E se eu acabar batendo em um obstáculo ou caindo no penhasco, eu volto no último checkpoint, isso é uma perda de tempo bastante grande. Então, só dar uma concentrada, que leve. O que eu tinha para dizer da Turbo Tunnel era isso mesmo, e eu só vou voltar para falar alguma coisa lá para o finalzinho. E eu fico bem aqui atrás, bem próximo ali da parede, não é muito para desviar, é mais por causa dessas plataformas, dessas rampas que ficam no ar, sabe? Porque, às vezes, elas me trolam. Se eu estou um pouco à frente, às vezes eu erro o timing e acabo passando a batida para as rampas no ar, e dá ruim, sabe? Então, estando aqui, é um pouco mais garantido que eu vou acertar elas. E uma diferença do Nintendinho aqui, ó, essa última bolsa que apareceu no Nintendinho, ele aparece no centro, sabe? E no Mega Drive aparece em cima. Quando aparece no centro e tu não sabe que aparece, tu se confunde todo, sabe? Porque tu não sabe se tu desvia para baixo ou desvia para cima, é bizarro o negócio. Agora, a última parte que a gente vai pegar o Warp aqui. Aqui, então, a gente pulou a fase do gelo, que era a seguinte, e fomos direto para a Surf City, que, infelizmente, é mais um autoscroller. Aqui no comecinho, eu vou desviando aqui dos troncos e eu vou receber um dano do último, mais por segurança mesmo, porque eu quero chegar na parte de chão com um quadradinho amarelo, e vocês vão entender porquê. Aqui eu vou tomar dano proposital. Vamos ver, deixa eu ver. Eu quero só... Beleza, agora eu sou obrigado a desviar, meu, senão eu morro. Tá. E a razão de eu estar com um quadradinho só é por causa dessas navezinhas. Como elas não têm um quadradinho amarelo para roubar, elas vão passar direto e eu salvo tempo por conta disso. Aqui eu só vou dar uma esperadinha antes do último hit, porque às vezes a animação de finalização não sai, então eu só vou dar uma esperada e aí eu finalizo. Agora vem o pior boss do jogo, e não, não é esse rato, é essa vareta. É impossível pegar ela. É muito difícil mesmo, se você não faz ideia. E o ratão aqui, que é o Blerg, a gente só mata ele assim, dessa forma. E spamando, spamando o ataque. O RNG foi bom até, o ideal é ele só andar para cima de ti em vez de pular, mas ele só pulou uma vez, então deu boa. Essa parte aqui no Nintendinho, ela tem umas diferenças bem claras, sabe? Na versão de Nintendinho, essa parte ela acelera bastante conforme tu vai saltando ali as cachoeiras. Aqui ela não acelera, a velocidade é constante, sabe? Ela começa assim até o final. E se por acaso tu bate nessas minas na versão de Nintendinho, existe uma animação de explosão, sabe? E aqui na de Mega não. A animação é como se tu tivesse batido num obstáculo da Turbo Tunnel, sabe? O que eu achei meio nada a ver. No geral, a versão de Nintendinho, ela tem mais detalhes, assim, mais elementos, assim, eu diria. Mesmo sendo um console de 8-bits, sabe? Então eu sempre digo que faltou um pouquinho de carinho nesse make aqui de Battletoads. Ele ficou bem legal, sabe? Mas podia ter sido melhor. Finalizamos o Suficity, agora a gente vai pegar o último Warp aqui em Snake Pit. Que que é? Que, na minha opinião, é a fase mais difícil do jogo, sabe? Porque tem uns saltos muito específicos, assim, pra se fazer aqui, sabe? É uma fase bem frustrante. Mas a gente vai usar o Warp, que também é o último Warp do jogo. Só ir na manha, só... Opa! Quase correu o salto. Beleza. E o Warp, ele tá ali no canto, ali. É só... Na hora que virar, eu dou um saltinho pequeno e já era. Não tem problema se morrer ali, porque o Warp, ele não foge, sabe? Então, só perderia tempo. Agora, o jogo começa mesmo, não tem mais Warps. Intruder Exluder... Essa fase aqui, ela diminuiu bastante a dificuldade em relação à do Nintendinho, sabe? O Nintendinho, ela é terrível, sabe? De se passar. Mas aqui no Mega Drive, ela ficou um pouquinho mais tranquila. Essas molas também, elas são bem chatinhas, sabe? Ela tem um time meio chatinho de acertar pra... Opa! Podia ter falado um pouco antes. E... O... Não gerava aqui... Não! Pera aí. É bem execução mesmo, sabe? Eu quase errei ali o salto, quase deu ruim. Tinha um checkpoint ali perto, ali, mas não ia ser tanta perda de tempo, mas não é legal. Esse aqui é o último checkpoint já da fase, ela mal começou, sabe? Mas... A partir daqui é meio punitivo eu morrer que eu vou botar só dali. E eu tenho que tomar cuidado com esse... com esse gás ali, que ele mata o sapo na hora, sabe? Opa! Isso também mata na hora. Não posso... Não dá pra subestimar. Ah, droga! Agora eu tenho que dar um salto bem curto, porque se eu saltar muito alto eu morro ali, ó. Uma armadilha. Tá. Esses raios eles não matam na hora, mas eles tiram um 3 de quadradinho. Aqui o robô Manus. Né? Esse boss aqui eu tenho que dar um pulo neutro já no começo, não tomo tiro. E a gente mata ele... Ah! Ah, errei. Errei, deu ruim. Peraí, tá? Tá, agora sim. Agora é só dar dois pra frente e ataque. E tem que tomar cuidado, que se a gente errar o input, sabe? E ele cair em cima do sapo é a morte na hora, sabe? Então, só jogar com calma e é nóis. Sem mistério. Deixa eu só explicar o skip do helicóptero e aí na hora do outscore eu libero. Aqui eu só vou fazer o... Aqui eu dou e dessa forma, assim. Aí o que eu fiz foi só skipar uma parte de helicóptero ali e passando pelos espinhos, sabe? Então a gente já estava um tempinho com isso. Pode falar aí, Ursa. Opa! Tá. Nice, nice. Bom, essa parte aqui, como eu disse, é meio que um auto-scolerzinho. É só tu fugir das engrenagens. Não tem muito como salvar tempo. A não ser um trick que chamam de Tilbe Zip. Que consiste em tu usar de um glitchzinho que tem que quando tu dá o soco com o sapo no ar, ele, por alguma razão, ele ganha mais peso e cai com mais velocidade. E tu pode usar essa velocidade pra clipar a parede. Eu andei testando o Tilbe Zip esses dias até, mas eu não... Ainda não tá muito safe, assim. Pode dar meio ruim. Eu não sei se pode dar um softlock e tal. Então, não dá pra não arriscar e eu vou ir normal mesmo. Essa aqui, acho que é a parte mais punitiva dessa fase. Porque o checkpoint, ele tá muito lá atrás, sabe? Se eu morrer... Bom, eu vou voltar lá, sabe? E aqui é a pior parte da fase. Eu tenho que ter sorte. E eu tive sorte. Aquela parte estreita ali, um dos tubarões, ele pode aparecer do nada e te atacar, sabe? Então, se ele aparece, tu é meio que obrigado a ter a reação de bater nele, sabe? E se não... Se não, ele te mata, sabe? Não tem nem o que fazer, sabe? É só aceitar, só. Mas deu boa, ali. Agora é só não viajar. A gente já tá chegando no último checkpoint, na última parte da fase. Dando um soquinho, só pra não cair no spin. Beleza, última parte da fase aqui. Só evitou o tubar. Agora eu vou fazer um skipzinho de helicóptero de novo. Opa. Ah, droga. Eu acabei errando ali. Salva bastante tempo isso aí. Porque a descida com o helicóptero é bem lenta, sabe? Então, se eu cair e conseguir... Deu, agora eu consegui. Se eu cair e conseguir fazer isso, sabe? Salva um tempo considerável. Agora vem os patos aqui, cara. Pode não aparecer, mas esses patos aqui, o ataque deles é hit-kill, sabe? Então tem que respeitar. Aí eu só derrubo eles assim, já era. Ah, droga. Geralmente ele aparece um pouco mais em cima e dá pra passar ali por baixo. Deu ruim. Tá, agora a última preocupação aqui é o tuba mesmo e o pato. Já passamos pelo tuba? Agora é só pra tentar passar por aqui. De boa. Tem só mais um... O pato aqui. Tá. E é isso, agora é só a descidinha. Se tiver algum donate aí, só a mandala. Agora temos a Rat Race, que é uma corrida de ratinhos. Basicamente a gente tem que chegar nas bombas, né? Que foram plantadas na fase antes dos ratos, né? E desativar elas. Opa! Opa, que isso? Ô, Controle! Que isso? Meu Deus! Controle abaixou do nada ali, velho! Sorte que é o primeiro rato. O primeiro rato ele é lento. Então é mais tranquilo. O G-Pad meio que deu uma trollada ali, velho. Controle abaixou. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Abra. Aqui eu sou obrigado a parar um pouquinho e depois pular, porque senão aquele gás ia me matar na hora, se eu fosse batido. Essa fase aqui envolve muita memorização mesmo, sabe? Passava tempo, não tem muito o que fazer, sabe? É meio difícil lembrar de cada detalhe, cada ponto da fase. É ir jogando mesmo. Aqui eu vou fazer aquele glitch lá do soquinho mesmo, né? Que aumenta a queda do sapo ali. Que é exatamente aquele glitchzinho que a gente usa para fazer o Tube Zip que eu comentei anteriormente. Aqui é o último rato e é o mais rápido também, obviamente. Então, não tem muita janela, não tem muito espaço para erros nesse rato aqui. Please? Outro detalhe também que tem de diferente dessa versão para a versão de Nintendinho, é que a música no Nintendinho acelera, sabe? Depois de um tempo aqui, ela não acelera. Isso é meio feels bad. Essa música acelerada fica bem legal. É, eu perdi um tenvinho ali em cima. Isso foi meio ruim. Mas acho que ainda vai dar para ganhar, velho. É, tranquilo. Eu perdi, essa aqui foi bem ruinzinha. Agora vem o chefe aqui, que é o Minotauro, sei lá o que é isso aqui. É uma boss battle bem nada a ver, sabe? Assim como a maioria do jogo. Eu só tenho que acertar ele aqui nas costas e é isso, sabe? Mas ele é bem perigoso, porque se ele me acerta esse ataque aí, ele é morte praticamente, sabe? Não tem nem o que fazer. Acho que não tem nenhuma boss battle legal nesse jogo, infelizmente. É isso. Perem, perem. Bom, se tem hora para donate, essa aqui é a melhor hora, porque a gente chegou na fase mais desnecessária do jogo e mais monótona também. Então, se o ursão estiver aí para te falar uma donate aí ou falar algum recado aí, só... Espaço é teu. Ursão is dead, velho. É isso. Mas o que dá para falar dessa... Dessa fase aqui, eu só ganho velocidade... Velocidade é usando os direcionais, né? Aqui, eu estou botando para baixo. Se eu largo para baixo, eu não ganho velocidade. Para a esquerda, para cima. Esquerda, para baixo. É só isso, só. Tem que fazer. Aí é um auto-scroller, né? E não faz nenhuma diferença tu... Sei lá, tu fazer as curvas bem direitinho, sabe? O mais importante é só tu fugir e não morrer, sabe? Para não perder tempo. É só isso. Outra diferença na versão de Nintendinho. Na versão de Nintendinho, essa música também acelera depois de um tempo. Aqui não acelera, infelizmente. Beleza, a gente já chegou na parte final. E agora a gente vai enfrentar essa coisa aí que eu... Eu não sei o que é isso. Sério. Não sei. Eu realmente não sei o que é essa coisa aqui, velho. Mas vamos matar. Bom, basicamente eu vou pular e dar um soquinho. Aí depois eu vou tomar um hit proposital. Que daí se eu conseguir continuar o combo... Opa! Ele não vai me acertar mais. Eu não sei a razão disso, mas é assim que funciona. Então é só não perder o combo que ele não vai mais me irritar. E é isso. Bora para a última fase. Bom, aqui no começo eu já sou obrigado a pegar essa vareta aqui. Porque ela vai ser muito importante para... Para enfrentar uns inimigos um pouco mais para frente. Tá? Aqui eu sou obrigado a matar esses inimigos aqui. Senão a tela não escala para cima. Então, bora. Aqui tem mais um. Não são esses inimigos que eu vou usar a vareta. São outros. São umas nuvenzinhas verdes. Opa! Tá. Eu fiz... Eu pulei errado ali no começo. Eu perdi um pouquinho de tempo ali. E eu não queria levar o hit. Porque senão... É, tá. Essa é a nuvem aqui. Esse é o inimigo que eu quero matar com a vareta. Aí... Se eu não tivesse com a vareta, eu teria que esperar uns três ciclos para matar isso aí. Então, seria horrível. Aqui eu vou dar um pulo só para fazer esse carinha cair. Daí... Eu não preciso subir aqui em cima, no caso, para fazer ele ali. Que se eu subisse ali naquela mola, ia ser meio ruim o negócio. E eles matam na hora. Esses bichos aí... Eles matam na hora. Então, tem que tomar cuidado. Tá. Essa nuvenzinha de novo. O quê? Espera aí. Deixa eu pegar a vareta. Obrigado. Não sei como isso pegou, mas beleza. Só tomar cuidado para não ser atingido ali. Só esperar ali a maninha voltar. Dei um pulo... Hum... Tá. Eu tinha que ter sido meio cedo demais. Eu tinha que dar um pulo ali para fazer esse carinha aparecer. Daí... É mais rápido do que chegar até aquela vareta e fazer ele aparecer, né? Eu salvo alguns segundinhos. Esse é o último checkpoint da fase. Então... Ou eu termino, ou eu morro e volto ali. Agora eu vim mais dessas coisas aqui, né? No... Que é só para se eu não segurar nas barras, eu morro. E é isso. Eu vou matar o inimigo ali. Ah! A plataforma estava ali em cima, velho. Tá. Mais uma nuvenzinha. Só esperar uma plataforma que vai aparecer em cima. Aqui. Aí eu pulo aqui de novo. Aí eu vou pular na plataforma ali de baixo mesmo. Não venho mais aqui em cima. Agora, última parte. Mas também uma das mais perigosas. Porque essa nuvem pode me empurrar para fora se eu for... Se eu demorar um pouco para subir. E é isso. Agora estamos muito safe. Porque esse boss aqui é bem tranquilo. E mandem seus Resident Sleepers. Porque esse aqui é um dos bosses mais anticlimáticos que eu já vi. Sabe? Que é a Dark Queen aí do Mega Drive. Cara, essa aqui é um dos piores... É um pior tipo de boss para mim, sabe? É um boss que é longo e fácil. Sabe? Então, é... Não tem o que fazer, sabe? É só eu acertar os hits aqui. Eu espero ela gerar mais de duas vezes ali para eu poder acertar dois hits no ar. E é isso, cara. É... Realmente, eu podia ter feito essa... Tá. Não tem problema. Eu só prefiro acertar os dois hits no ar. Porque não tem toda essa animação de esperar ela descer e tal. Mas... Isso ajuda isso aqui também. Então é uma... É uma luta bem sonolenta mesmo. Assim... Anticlimática, né? Feels bad. E demora, cara. E demora. É uns... Tipo, uns três minutos, eu diria. É... Complicado. Ah! De novo, cara! Ainda falta dos hits, infelizmente. É... Realmente, eu não tenho o que fazer, cara. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, cara. Sacanagem. É isso. O tempo vai vir logo em seguida que a... Que o Pimple e a princesinha aparecerem aqui em cima e a tela escurecer. É o... Que é quando a gente perde o controle do sapo. Aí tem essa cutscene. Agora vai aparecer o Pimple e a princesinha aqui. E o tempo vai vir... Na hora que a tela escurecer... Agora. E... Tempo. Isso aí. E esse é o final do jogo. Let's battle that skin and charisma will make a fortune. É o T-Bird falando um diálogo. E é isso. Esse é o final do Battletoads de Mega Drive, rapaziada. É isso. Um belo de um final, né? Pelo amor. Mas é isso, pessoal. Esse foi o Battletoads de Mega Drive e Sega Genesis. É um joguinho bem legal, sabe? Apesar de ser inferior à versão de... De Nintendinho. É um joguinho divertido. Eu ainda pretendo jogar a versão de Nintendinho, sabe? Que é a principal, né? É o título mais famoso. Aí. Mas... Por enquanto... Tamo de boas, né? E... Bom. Acho que é isso aí. É... Acho que eu vi aqui que perguntaram o meu PB. O meu PB é 22 e 45. Né? Que por sinal eu fiz na... Em uma maratona, né? Na Sega Tom. Que eu... Que eu fiz. Foi uma baita de uma run, sabe? Eu tenho 22 e 45. E o... O World Record desse jogo é 21 e 48, né? É que os caras fazem... O Glitch, que é o Tube Zip, né? Que eu comentei anteriormente. Que na minha run não tem, né? O Tube Zip. Aí eu... Sem aquilo é impossível pegar o World Record, sabe? Então tem... Teria que aprender aquilo lá, sabe? Que é um pouquinho chatinho. Bom, mas é isso aí, cara. Valeu aí todo mundo. Eu volto aí... Mais tarde. Aí com o City of Rage. Mas eu também vou comentar o Godenex aí. Com o time. Então... Continue aí que vai ter o Final Fight 3. Um abração aí. Até mais tarde. Falou, valeu. Um abraço. Obrigado.